Gnominho e Gael tentaram nadar no lado Isso é um problema Ué, cadê o Gnominho e Gael? Olha Olha umas torres de gelo Fugueu O que? Vem, pai Que skin é essa? Não vem conhecer a minha casa É de baixo da água Aqui Que casa maluca? Tá vendo essa porta aqui? Minha casa Entra Entra Eu vou começar a pôr uma dama Ah, eu fiz duas peças de armadura de ferro pra você Opa, muito obrigado Olha, tem até um cachorrinho Por que ele não tem? Ah, esse daí é meu quarto Eu tenho dois joguinhos Ele não tem olho E olha aqui que eu tenho Um banner Tem um estandarte ameaçado Eu não tô escutando nada que você fala, pai Alô, alô Ainda não? Ué Deixa eu ver aí Pera aí Tô nem ouvindo Nem somo Não, não Agora acho que vai Cadê o menino? A gente caiu Na rádio Não, tem o pacote né É tudo É tudo O que é 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 Não Não Só isso Põe um poção Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Sim. Ah, beleza. Sim! Eu disse sim das vezes. Tá, é que às vezes não se desfalha, não escutei. Eu não tenho diamante. Eu não tenho nada. Na verdade tu tem, tem a mordura, tem uma calça de ferro e um peitoral. É verdade. Tá tocado. Não tem pedra, gente. A pula não pegou. Vou cozinhar umas carinhas pra gente. Fiz umas ferramentas. Qualidade. Tem alguma mineração por aqui? Que tal se a gente fizer uma mineração? Ah, tem uma mineração. Que tal se a gente fizer uma pra cá? Aumenta a minha fase. Hum. Quer aumentar ela? Posso aumentar ela pra cá? Aumentar a parte do meu quarto. Ah, eu não mando as partes da minha mineiração, ó. Caramba, eu caí no buracão. Ainda bem que tinha água. É, bastante água tem por aqui, inclusive, é uma caverna gigante. Tá, eu preciso subir. Tem ferro aqui. Mais um buraco. Ai, ai, ai. Rapaz, como é que eu vou subir até aí? Ah, dá para fazer um caminho. Vou fazer até um escuro. Agora eu vou fazer porta. A porta vai ficar aqui? Não, aqui não. Aqui não, aqui não. Não, não é tão possível. Então, a rua vai ficar assim. Não tá. Não, melhor. Eu estou passando abaixo do peito. Eita, eu estou fazendo uma subida aqui, mas não é muito fácil. Eu distorço. Tem que fazer uma escada, isso sim. Ainda bem que eu tenho conta que eu vou respirar. Achei uma caverna. É, então, uma caverna embaixo da água. Não, não. Eu estou numa caverna que não é debaixo da água. Eita, eu preciso subir para comer. Como metade da vida só. Tentos Nesse lugar Então, o que você quer dizer? Tentos 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 É só tu ter jogado um baú de água lá de cima que eu ia poder subir, nem pensei nisso. Eu vou me matar aqui, se eu abrir um computador pra minha caça, eu vou me matar ali. Eu tô fazendo uma escada, que ideia. Tem uma loja aqui, não. Caiu. Tem um problema. Ah, que meus robinhos estavam tomando dano. Ah, que me matariam. E aí, eu saio nessa câmera. E aqui ó. Ah, que me matariam. Ah, que me matariam. Ah, que me matariam? Não. Um zumbi me empurrou É muito escuro aqui Finalmente!